Música Cumprimento a todos com a paz bendita do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Música Recentemente eu fiz uma postagem através da qual esclareci que não existe o anjo do Brasil, existem anjos que estão aqui no Brasil. O anjo é artigo definido, o anjo caracteriza só um, a palavra anjo quer dizer mensageiro, há muitos mensageiros, muitos homens levantados por Deus que pregam a genuína mensagem. Essa minha postagem causou polêmica. Dentre os comentários, um irmão comentou assim, O irmão Brana profetizou acerca do anjo do Brasil. Meu querido, você pode me provar? Você está desinformado. Para se falar uma coisa, tem que saber o que está falando. Para se escrever uma coisa, tem que saber o que está escrevendo. Qual a mensagem que o irmão Brana profetiza acerca do anjo do Brasil? O irmão Brana não profetizou nada em relações. Nem mesmo ao servo do Brasil não saiu da boca do irmão Brana. Eu vou explicar-vos o que aconteceu. No ano de 1960, no dia 25 de novembro, o irmão Brana pregava a mensagem conferência. Durante o louvor, uma irmã, não foi o irmão Brana. Durante o louvor, antes do irmão Brana assumir, uma irmã profetizou. Essa profecia foi direcionada ao servo do Brasil. E eu quero destacar alguns tópicos da mesma. Ela inicia-se assim. Diga ao meu servo do Brasil. Não ao anjo do Brasil. Diga ao meu servo do Brasil. O que é para ele tomar essa viagem com prudência. O que nos leva a crer que era um irmão que estava lá nos Estados Unidos e que viria para cá. Um outro destaque da profecia. Deus disse que mais sete nações seriam alcançadas através do rádio. Não negamos que o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva tenha participação nisso por sinal com especialidade. Porque nenhum homem se sobressaiu pelo rádio como o referido pastor. Eu tenho respeito por ele. Mas eu quero tirar o excesso que existe em cima do homem. Um outro tópico da profecia é que onde o rádio não chegaria, vozes angelicais de missionários. Missionários subindo montanhas. Vejam bem que não refere-se apenas a um. Vocês estão captando? Mas tratando-se de Diga ao meu servo do Brasil Deus estava falando com um homem. E se Deus disse Que ele tomasse aquela viagem com prudência Vocês sabem quem que estava lá? E que viajou para o Brasil? O irmão Martins. Quando o irmão Prana assumiu a plataforma Após a profecia dessa irmã Ele virou-se para o irmão Martins e disse-lhe Isso é suficiente ao servo do Brasil Ao irmão do Brasil Portanto, essa profecia dita ao meu servo do Brasil Refere-se ao irmão que estava lá Apesar de que eu não concordo Respeitando a memória Saudoso missionário Rússio Martins Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente Eu não concordo Com a sua doutrina Da ressurreição isolada por irmão Prana Mas eu tenho que admitir que ele foi usado por Deus Para trazer as eras da igreja E as mesmas foram por providência divina Para as mãos do pastor Joaquim Gonçalves Silva Que de uma maneira especial Como eu já disse Expandiu essa mensagem Em nossa nação pelo rádio E outras nações Com a participação de mais homens Com a participação de mais homens Portanto Eu quero deixar isso bem claro para vocês O excesso tem que se tirar Acerca do homem Estabeleceu-se aqui no Brasil Digamos assim Um monopólio Uma exclusividade A ponto do referido irmão Tornar-se Um parâmetro Em relação a outros ministérios Quando um homem está sendo usado por Deus Logo se pergunta Mas ele está com o pastor Joaquim? Ao invés de se perguntar Ele está pregando essa doutrina? Ele está alinhado com a mensagem do profeta? Ele está falando de acordo com a Bíblia? Se pergunta Mas ele está com o pastor Joaquim? Se não está com o pastor Joaquim? Está em ismo Meu querido Ismo é uma corrente ideológica Improcedente Eu quero deixar isso claro para vocês Eu tenho respeito Considero O referido ministério O homem que os tem Mas eu não posso aceitar O excesso Em cima do homem E aquilo que não é para ele Não é para ele A noiva aqui no Brasil Tem que ser esclarecida Eu não estou buscando espaço Na mídia Eu estou sendo impelido Pelo Espírito Para dizermos isso O senhor continue Desabençoado Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti